Agora nós vamos falar sobre o ABV. O ABV, que tem o nome de On Balance Volume, ele nada mais é do que a soma do volume do dia atual com o dia anterior, se o troço foi positivo. Ou a subtração do volume de hoje, do dia anterior, se o dia foi em um dia negativo. Nada mais é do que isso, a conta é bem simples de fazer. Ele não funciona no Intraday, então para todos vocês que são Day Traders, esquece que ele não funciona. Não funciona. É, mas Campos, eu vi o João Pedro falando. Não funciona. E o Marquinho? Também não funciona. Tá bom? Não funciona para o Intraday. Funciona para quem vai operar a Swing Trade. Beleza? Então, esquece para o Intraday. Por que você sabe disso, Campos? Porque eu testei, cara. Porque eu testei isso aqui há muito tempo. Eu já li muito sobre isso, porque é uma coisa que é essencial para a gente saber. se está acumulando ou se está distribuindo. Por quê? Vamos ver a Petro. Aproveita que ela já está na tela. Observa que aqui, durante essa fase, a Petro ficou andando de lado. Tá? Um bom tempo. Um bom tempinho aqui. Certo? Andando de lado. O volume não me dizia grandes coisas. Tá? Teve aqui um dia de volume mais alto, que foi nessa tentativa de rompimento que falhou. Tá vendo? Isso aqui era o típico trade que eu, por exemplo, compraria. É um rompimento de congestão com volume muito acima da média. Seria muito potencialmente uma boa compra. Ok? Mas, voltou. Voltou para dentro da congestão. Muito bem. Se você olhar o volume, ele não está te dizendo nada. Mas, o OBV poderá te dizer. Porque, muitas vezes, antes do preço romper, o OBV rompe. Você vai traçar linhas de tendência no OBV. Você vai traçar suporte no OBV. Ó. Suporte ali. Você vai traçar resistência no OBV. Estamos falando dessa congestão aqui. Então, ó. Aqui, ó. Nessa fase toda aqui, o OBV não passou disso. Certo? E vou traçar uma linha de tendência no OBV. Pô, sério, Campo? Sério? Tá? Então, ó. Aqui, enquanto isso aqui está andando de lado, o OBV estava fazendo uma tendência de baixa. Aqui, ó. Traça igual a minha bunda velha, né? Vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Fazer de novo. Porque isso aqui está uma porcaria. Mas, vamos lá. Aí, fecha. Essa tendência aqui. Linha de tendência, não é? No OBV. Está aqui. Pegou esse topinho. Pegou esse topinho. Pegou esse topinho. Quando rompeu a linha de tendência no OBV, observa onde o preço da ação está. Aqui, continua no meio da tendência. Mas, rompeu uma linha de tendência no OBV. Aqui. Quem sabe disso, observa, vai estar percebendo que, ao perceber isso, essa andada de lado aqui, está acumulando e não distribuindo. Podia estar distribuindo. Como é que você ia saber se estava distribuindo? Isso aqui ia perder esse suporte do OBV e ia começar a cair. Não perdeu o suporte. Tinha uma linha de tendência. E aqui, rompeu a linha de tendência no OBV, rompeu a linha de tendência no OBV. Esse candle, rompeu. Aqui, o cara, vai... Então, eu vou operar esse candle? Vou comprar? Não. Claro que não. Continua dentro da congestão. Você vai ficar atento. Agora, você vai ficar atento nesse movimento. Aí, fez mais um candlezinho. Quando rompeu aqui, fez esse candle com grande volume. Já estava lá em cima. Mas, quando rompeu a resistência do OBV, primeiro já tinha dado um sinal aqui. Agora, rompeu a resistência do OBV. Rompeu no dia anterior ao gap. Esse aqui, ó. Esse candle, antes do gap, rompeu a resistência do OBV. Aqui é compra. Aí, você fala, você é maluco? Não. Estou te dizendo que aqui é compra. Ele já tinha rompido a congestão para um novo patamar. Após romper a linha de tendência dentro do OBV. Quando rompeu a resistência da congestão do OBV, foi esse candle. Você podia botar uma compra aqui. Ou comprar ao final do dia. Pensa que o stop também não era essas coisas horrorosas. Mas, era possível. É... E aqui, foi a compra. Ah, é muito fácil falar com o gráfico pronto. Claro que é fácil falar com o gráfico pronto, gente. Sempre é mais fácil. Mas, é assim que muita gente faz. Então, olho vivo no OBV. Porque ele dá esses sinais antes. Aí, vamos lá. Continuando no OBV. A petra foi subindo, subindo, subindo. E o OBV subindo também. Isso confirma. Porque o volume, cada vez, está sendo somado a mais. Porque, sinal de que mais dias subindo do que andando de lado. A gente vai traçar uma linha de tendência aqui. No OBV. A linha de tendência no OBV, eu posso traçar essa. Eu não gosto muito de linha de tendência. Eu já falei para vocês. Mas, essa aqui é uma possível. Essa aqui, um pouquinho mais inclinada também era possível. Eu vou botar essa aqui. Ó. Assim. Aqui, o cara vem e puxa. Ó. Agora, ele tem uma resistência lá. No OBV. E tem uma linha de tendência. A resistência não foi rompida. Mas, a linha de tendência do OBV foi. Porra, mano. Tua sucos ruim. Aqui, ó. Então, fez. Fez subindo, 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 subindo. Fez aqui. Aqui, perdeu a linha de tendência do OBV. Aqui, você aproxima o seu stop. Porra, Campos. Mas, tu é maluco, velho. Não tem nenhum sinal de que vai parar de subir. Tudo bem. Parou de subir. Estou com o gráfico aberto. É claro que é mais fácil. Observa que, aqui, tem uma linha de tendência. Se fosse. Imagina que isso aqui fosse a linha de tendência da ação. E não do indicador, mas da ação. Você não ia aproximar o seu stop aqui? Ia ou não ia? Ia. Rompeu a linha de tendência. Ou você aproxima o stop. Você faz alguma coisa. Você não fica... Ah, não. Estava numa linha de tendência de alta. E perdeu a linha de tendência de alta. E eu vou ficar só olhando. Não. Só se você for doido. Você não vai perder seu tempo. Ficando olhando ali o troço. Sem fazer nada. Você vai tomar uma atitude. Tá? Então, você vai tomar uma atitude. E a atitude é aproximar o stop. Aqui. Porra. Pensa aqui que o cara economizou de aborrecimento e de prejuízo. Se ele botou o stop lá, quando perdeu a linha de tendência só no ABV. Mais nada. Não estou falando dos outros indicadores. Estou falando só do ABV. Tá bem? E isso aqui é uma indicação clara, nítida, típica de que a coisa desandou porque o ABV perdeu a sua linha de tendência. Do mesmo jeito do outro lado aqui, ó. Agora aqui a gente tem. Eu tenho a resistência lá no ABV traçado. Vamos traçar uma linha na tendência de baixa do ABV. Fez esse topo aqui. Aí agora eu não consigo traçar porque ele fica pra cá. Vamos traçando. A gente vai mudando ele de acordo com a necessidade. Aqui. Pronto. Essa é a linha de tendência do ABV, não é? Topo, topo, topo. Perdeu aqui. Voltou. Topo. Tá. Quando perdeu aqui a linha de tendência do ABV, olha o que aconteceu com a Petro. Aqui a linha não antecipou, infelizmente. Não, antecipou sim. Antecipou sim. A perda da linha de tendência ou foi nesse candle ou nesse. Não dá pra ver com muita precisão. Deixa eu tentar ver se dá pra ver com mais precisão, olhando mais de pertinho. Então foi esse candle que fez o rompimento do negócio. Se não foi esse, foi esse. Você pode escolher. Aqui o cara faz o trade. Geralmente antecipa. Quando não antecipa, você pelo menos já estava esperto. Imagina o cara que vem na tendência de baixa. O cara podia estar na tendência de baixa. Quando chegou, fez isso aqui, o cara já tinha que ter aproximado o stop dele. Aproximou o stop. Ele está vendido. Aproximou o stop. Veio aqui e encostou de novo na linha de tendência. O cara aproximou o stop. Pô, veio aqui no outro dia, aproxima o stop. Pronto. Veio o gap e o cara está bem. Ele saiu do trade. Capitou? Então a linha de tendência no OBV é muito importante. Parece uma grande babaquice. Mas não é. Isso funciona que é uma beleza. Quando você afasta o gráfico assim, então fica mais fácil. Está bem? No caso da nossa Petra aqui. Ela vinha caindo. Caindo, caindo, caindo. Observa o OBV. Caindo, 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 caindo. Deixa eu traçar uma linha de tendência no OBV. Daqui de cima. E lá embaixo. Ó. Linha de tendência no OBV. Topinho, topinho, topinho. Muito bom. O que aconteceu aqui? Vamos ver. Quando perdeu a linha de tendência no OBV? Já estava lá em cima. Não foi tão eficiente. Certo? Não foi tão eficiente dessa vez. Mas, se o cara ainda estava no trade, aqui era a hora dele sair. Evitou, pelo menos, que ele tivesse um prejuízo maior. Se ele vinha vendido, ele deixou na mesma parte. Mas, pelo menos, aqui ele já ficou ligado. Eu teria saído no primeiro gap. Imediatamente nesse primeiro gap aqui, tá? Mas, nesse caso, o OBV não foi tão útil. Mas, costuma ser. Tá? Vamos ver a vale. Que, naquele caso que eu estava. Que eu estava trabalhando. Nós vamos ver o seguinte. Vamos traçar. Esse... Essa era a congestão. Vamos traçar. As linhas. De resistência dentro da congestão. Linha de suporte dentro da congestão. A congestão está aqui. A linha de suporte vai ser mais ou menos... Aqui. Certo? Foi a menor que teve dentro da congestão. Agora, vamos traçar a linha de tendência. Do OBV. O OBV vinha subindo... Dentro da congestão. Perfeitamente. Vamos lá. Essa aqui... É uma linha de tendência dentro da congestão, não é? O que aconteceu aqui? Perdeu... A porcaria da linha de tendência dentro do OBV. Observem isso. Aqui. Eu tinha comprado aqui, cara. Eu tinha comprado no dia anterior. Olha só. Eu... Aí eu vou te falar assim. Você sabe disso que eu falei? Você usa o OBV? Não. Você é burro? Sou. Você é burro, cara. Porque eu sei disso. É... Eu sei disso. É muita coisa e tal. Mas eu sou uma besta. Porque eu sei disso. Eu falei pra vocês que eu comprei esse livro em 2008. Eu já li esse livro todo. De ponta a rabo. Mais seis vezes. Eu já li o livro do Pring? Já. Já li o livro do Murphy? Já. Já li o livro daquele... Magui? Já. Pô, estudei ao Brooks. Uma porção de vezes. Os livros e curso... E curso com o cara. E curso sem o cara. Já estudei outras coisas. Já estudei com... Já... Já estudei uma porção de coisas. Já fiz muito curso. Muito curso. Acredito. Eu já fiz muito curso. E já li muito livro. Mas muito livro. Eu sei disso. Eu sei disso aqui. E eu não vi isso, cara. Rompeu a... Perdeu a linha de tendência no OBV aqui. Era pra eu sair do meu trade. Tranquilamente. E não tinha me sofocado. Eu saí aqui. E tive que suar pra... Suar a camisa pra recuperar o meu dinheiro. Mas quem sabe disso e... Tá atento. Não pode... Não adianta só saber. Tem que estar atento. A perda do rompimento aqui foi esse. Tá bem? Então... O OBV serve pra isso. Ele te mostra que aqui... Estava havendo uma acumulação. Aqui estava havendo uma acumulação. Dentro da congestão... Os preços foram subindo. Até que em um dado momento... Eles pararam de subir... E começaram a cair. Então... O que vinha sendo acumulado... Foi distribuído... E aí numa pancada só fez isso aqui. Tá? Agora... O cara que vinha... De novo... O OBV tá caindo... Tá caindo... Tá caindo... Tá caindo... Tá caindo... Tá caindo... Tá embora, né? Tá. O cara que onde... Aqui ele não perdeu a linha de tendência. Mas quando perdeu aqui, ó... Vamos lá. Nova linha de tendência no OBV. Poderia ser... Aqui assim. Ele vinha caindo, né? Vai margeando... Vai margeando essa... Essa queda aqui. Não tem nenhum topo. Vai ser esse. Quando perde aqui... A linha de tendência... O cara sai fora. Ah, mas foi aqui perto do gap... É, o cara sai fora. Certo, galera? Então, o OBV ele é muito importante pra isso. Ele é mais importante... Pra você ver essas linhas nele... Traçar... Análise técnica clássica no OBV... Do que propriamente pra outras coisas. Mas ele te mostra... Enquanto isso aqui estiver subindo... É uma acumulação. Tá? Ó... A Vale tá subindo... O OBV tá subindo. A hora que perder a linha de tendência aqui... Você tá traçando a linha de tendência aqui. Aqui... Virou parabólico. O OBV virou parabólico. Quando perdeu aqui a linha de tendência... O cara já fica esperto. Congestionou um tempo... Voltou a subir. Muito bom. Mas o OBV não deu aquela força. Olha só como não deu aquela força. Não passou... Assim de longe... É a ideia é ficar de longe mesmo. Observa aqui... Quando fez esse topo aqui... Depois disso... O OBV praticamente não passou dessa região. Essa é a resistência no OBV. Aqui em toda essa congestão... Não aconteceu... Isso aqui não foi ultrapassado. E depois perdeu. Quando perdeu é abraço. Então... O uso do OBV serve para isso. É muito interessante. Muito, muito interessante. 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 Obrigado.